Pronto, chegamos, então tô só a Tatiana, que tem meu pai, minha mãe e a Thaís, família quase reunida. Primeira vez do meu Snapchat, minha irmã da Carolina, que tá linda, diva, toda brilhante, porque hoje é o dia dela, boa matura. O mais importante da noite, o momento solene, vai começar a cerimônia das valsas, e eu vim fazer a chamada nominal dos cirurgiões dentistas, Matias Rumi. Olha ela! E aí E aí E aí E aí Vamos trabalhar agora o futuro dos seus dois dentistas Vamos à segunda moça da noite Quatro, três, dois, um, sucesso! Irmãs, você ficou muito lindo, adorei esse vestido nude, de rendinha, colar de perna, Dourado, prata, eilson, também! Prima, parabéns, viu? Muito sucesso, vai arrasar, vai ser uma dentista linda, maravilhosa, vai ganhar muito dinheiro e ficar rica. Um beijo!